Volume do tetraedro, utilizando aí produto misto, curso de geometria analítica, isso aí. Estamos no R3, no espaço, tá bom? Dá uma olhada no exercício, vou colocar aqui pra você, pra você ler junto comigo, pra gente poder entrar e entender quais são essas informações e pra que elas servem nesse exercício ou nessa videoaula, bacana? Olha lá, assinale a alternativa que corresponde ao volume V, volume V, do tetraedro determinado pelos vetores. Vetor U tem essas três coordenadas, vetor V essas três coordenadas, vetor W essas três coordenadas, legal? Dá uma olhada aqui do lado, vou deixar uma imagem pra você, do tetraedro, o volume do tetraedro que está sendo procurado nesse exercício. Você vai ver um paralelepípedo, legal, e você vai ver dentro desse paralelepípedo o tetraedro. Esse volume aí representa um sexto do volume do paralelepípedo, beleza? Como que eu encontro o volume do paralelepípedo, que é essa... Você sabe o que é um paralelepípedo, ok? Dá uma olhada, como que eu vou encontrar o volume desse paralelepípedo? Eu vou ter que calcular produto misto. O que é o produto misto? É U, aqui é um U genérico, um V genérico, um W... Aliás, aqui é genérico, aqui não, aqui tem coordenadas, né? Específico. É U escalar, entre parênteses, eu vou calcular o produto vetorial, esse X aqui é de produto vetorial, de V com W. Então, na prática é o seguinte, eu vou pegar o determinante para calcular o módulo, preste atenção, o módulo daquele volume relacionado ao paralelepípedo, hein? Ok? Para calcular esse módulo é determinante de X1, Y1 e Z1. De onde veio X1, Y1 e Z1? São as coordenadas do vetor U, que é o primeiro. Próximo, vetor V. Coordenadas do vetor V, X2, Y2, Z2. Está aqui, para esse exercício. X3, Y3, Z3 são as coordenadas do vetor W. Então a gente já pode começar dizendo, ó, esse aqui é o X1, esse é Y1 e esse cara é Z1. Então, esse cara é X2, Y2, Z2. Essas coordenadas todas. Esse cidadão, X3, Y3, Z3. O que eu vou fazer na prática? Calcular o produto misto desses três vetores. Calculei o produto misto desses três vetores? Acho o módulo disso. Legal? A partir do momento que eu achar o módulo, aí o volume, o volume que eu estou procurando, ele é um sexto desse módulo que eu encontrei. Vamos nesse passo a passo que a gente vai chegar lá. Se liga. Beleza? Primeiro, aliás, inclusive eu posso representar o produto misto, isso aqui que você está vendo, eu posso representar como U, V, nessa ordem, e W, ok? Isso aqui que eu estou procurando que é o produto misto é exatamente o determinante das coordenadas de cada um desses vetores. U, V e W. Então, vamos começar. X1 é 2, Y1 é 0, Z1 é menos 2. Percebam, o que eu fiz? Preenchi X1, Y1, Z1. Coordenadas de U. Coordenadas de V. X2, Y2 é 2. Esses três caras que aí estão. Menos 1, 2 e 0. Bacana. X3, Y3 é 3. Essas três coordenadas que você vê aí. Menos 1, 1 e 1. Legal. Vou calcular esse determinante. Esse determinante vai ser o produto misto. E o módulo do valor que eu encontrar com o determinante dessa matriz que você vê aqui, nessa ordem, 2, 0, menos 2, menos 1, 2, 0, menos 1, 1 e 1. O módulo desse determinante vai me dar o volume do paranelepto, aquela figura que você viu, maior. Um sexto desse volume é o volume do tetraedro. Legal. Inclusive, aquela figura foi retirada do livro do professor Stenbruch. Deixa eu lembrar se é isso mesmo. Não. Paulo Interlin. Vetores e Geometria Analítica. Famosa VGA. Beleza. Vamos calcular então o determinante. Eu vou usar Laplace. Você pode usar Sari. Ah, eu vou lá, repito a primeira coluna e a segunda coluna e parto por Abraça. Saio multiplicando tudo. Legal. Aquilo lá é Sari. Ou Sarrus. Eu vou usar o teorema de Laplace. De que maneira? Pego o primeiro... Escolhi uma linha... Escolhi uma fila que é linha ou coluna com a maior quantidade de zeros. Eu poderia ter escolhido essa primeira linha ou poderia ter escolhido a terceira coluna. Por quê? Porque tem um zero no meio. Primeira linha. Tem um zero no miolo. Terceira coluna. Tem um zero no miolo. Eu escolho essa fila que pode ser linha ou coluna com a maior quantidade de zero porque na hora que eu fizer a contra é menos uma conta para mim fazer. Você vai perceber isso. Pega o primeiro valor dessa fila que eu escolhi. Legal. Tira a coluna e tira a linha. Tira a coluna e tira a linha. Quem sobrou? Dois, zero, um e um. Então abaixei a ordem do determinante. É determinante de ordem três e agora eu vou resolver determinantes através do teorema de Laplace. Determinante de ordem dois. Aí é tranquilo. Menos, beleza? Tem a ver com cofator. Menor complementar. Vira uma lambança de termos técnicos. Mas é sempre, se eu pegar aqui na beirada, é sempre positivo o primeiro termo, negativo o segundo. Aí você vai perceber que o segundo é zero multiplicado por tira a coluna e tira a linha onde está o zero. Espero que você esteja vendo aí. Menos um, zero, menos um e um. Tirou a coluna onde está o zero. Tirou a linha onde está o zero. Fechou com menos um, zero, menos um e um. Mais, beleza? Isso aqui era uma explicação anterior. Mais o quê? Vamos lá. Mais, beleza? Último elemento. Menos dois. Vou colocar em parênteses aqui para a gente não errar essas contas. Tira a coluna, tira a linha onde está o menos dois. Quem sobrou? Menos um, dois, menos um e um. Menos um, dois, menos um e um. Pronto. Legal? E isso é igual. Primeiro termo, positivo. Segundo termo, negativo. Vamos até colocar isso aqui com careta vermelha para a gente deixar isso aqui em destaque. Legal? Próximo termo, positivo. Repito o sinal aqui só para dizer que está dando continuidade. Fechou? Aí vou calcular esse determinante aqui. Duas vezes um, dois. Dois menos zero, dois. Calcula esse determinante aqui. Menos um vezes um, menos um. Menos um vezes zero, menos um. Calcula esse determinante. Aliás, esse determinante aqui não precisaria calcular, né? Ele está sendo multiplicado por zero. Então, isso aqui vai dar zero. Mas beleza. Fizemos. Já era. Menos um vezes um dá menos um. Menos, menos dois, menos um, menos menos. Vai dar mais, né? Menos um, mais dois. Isso aqui dá um positivo. Vamos ver o que a gente ficou. Duas vezes dois, isso aqui dá zero. Mais, isso aqui dá, opa, mais com menos, porque o elemento é menos dois, ok? Aqui é mais, mas o elemento é menos dois. Então, mais com menos vai dar menos. Fechou. Duas vezes esse determinante que é um. Daqui nós tiramos o seguinte, dois vezes dois, quatro. Esse cara vai dar zero. Esse cara é menos dois. Ou seja, cheguei em dois como resultado final. Dois como resultado final, final entre aspas, a aula não acabou. Dois como resultado final do quê? Do produto misto. Módulo desse cara, pô, esse cara é positivo, módulo dele é dois, é ele mesmo. Fechou? E agora, se eu quero calcular o volume do tetraedro naquela figura que você viu, beleza, esse volume, como eu te disse, é um sexto do módulo dessa turmaiada toda. Quem que é essa turmaiada toda? Produto misto. Deu quanto? Deu dois o produto misto. Um sexto do módulo, é um sexto multiplicado por módulo de dois. Só que módulo de dois é dois. Esse cara é positivo. Então eu fiquei, olha o rastro aí, né? Fiquei com um sexto de dois. Simplifica aqui por dois, dá um. Simplifica aqui por dois, dá três. Um vezes um, um. Três vezes, pode colocar um aqui, não tem perigo. Um terço. Um terço é o volume que nós procurávamos. Legal. um terço de unidades de comprimento ao cubo, né? Lembrou disso? Isso dá volume, né? Beleza? Então deu um terço, um terço é o resultado final. O exercício perguntava qual era o volume do tetraedro determinado por esses três vetores. Resultado final está aqui abaixo, hein? Aqui em cima é produto misto. Módulo desse cara, módulo de dois é dois. Um sexto, que é o volume do tetraedro, beleza? Então lá dentro daquele paralelepípedo, você pode colocar seis tetraedros para dar o volume exato desse paralelepípedo. É isso. Valeu? Espero que você tenha gostado aí. Estamos dando continuidade, né? Ao nosso curso aí de geometria analítica. Logo, logo, mais aulas. Valeu? Um abraço.